Mas rapaz, eu amo isso aqui, ó Música 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 E aí, tô aqui com mais um vídeo, beleza? Roda a vinheta Música 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 Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente, tô aqui com mais um vídeo pra vocês, tá bom? Tô aqui fazendo uma caminhadazinha aqui no sítio Arpurinho gostoso, final do dia, não é isso? Então aqui eu bati um papo com vocês e mostrar um videozinho bacana, beleza? Então, antes de começar a trajetória do vídeo Se inscreve e ativa o sininho das notificações, beleza? Quero mandar um alô aqui, tá pra minha amiga Edvânia, lá de Sergipe E Wesley de Goiás, beleza? Quero mandar um alô também pra um rapaz aí que assiste meus vídeos Que eu não tô lembrado o nome dele É lá de Rondônia Então, valeu aí Então é isso aí, gente Tô aqui na barragem de Itabocas, tá? Tá fazendo uma caminhadazinha por aqui, ó É, sítio Itabocas, né? Que é a barragem lá em cima Olha lá o paredão dela Vou chegar lá, beleza? Então, aqui é onde tem um prantio do meu pai aqui Há uns 10 anos atrás, por aí 10, 11 anos Um prantio do meu pai aqui Tem um terreno, né? Só que agora, é... Demoliram tudo Pra fazer... Casa, é... Terreno, né? Pra fazer chacras, coisa pra vender, beleza? E aqui é a caixa onde tem um motorzão aí Que move a água Que leva água pra Santa Cruz E outros cantos por aí São Domingos, beleza? Então, tô aqui fazendo uma caminhadazinha Bater um papozinho com vocês, beleza? Então é isso aí, ó Gente Eu tô sempre postando os videozinhos aí bacana Tá bom? É... E tem algumas pessoas que... É da minha cidade mesmo, tá bom? Não, mas teus videozinhos Precisa de uma coisinha a mais Outra coisa Olha, se você não tá gostando dos meus vídeos É... Eu peço que se inscreva Se você não tá gostando Pra que você tá assistindo, né? Só pra ficar criticando, beleza? Então, se você não gosta Se inscreva Não precisa assistir, beleza? Se inscreva aqui Se você não... Se um não gosta 10, 20, 15, 30 gosta Beleza? Então Só aqui Só um... Só um desabafozinho aqui, beleza? Pra você que não gosta Que acabou me criticando Essa é uma pessoa, tá? Mas através dessa pessoa Eu quero mandar pra outros pessoais aí Que... Que se não gostam dos meus vídeos Não se inscreva, beleza? Só se é inscrito Se desinscreva Beleza? É o que eu peço E eu tô aqui, ó Tô aqui, ó Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Aqui é onde Quando a barragem... A barragem... A barragem sangra Aquela barragem sangra lá em cima Aí desce aqui Bem muita água aqui Bonita aqui, ó Tá bom? Deixa eu ver isso aqui, ó No caso Desce bem muita água aqui Beleza? E é muito bonito aqui, cara Muito bonito mesmo Quanto a... Quanto a... Aquele sangramento A barragem sangrando Muito bonito Aqui é aquele... Aquela água chega Fica branca com a espuma De tão bonito que é E tá tudo verdinho, né? Mas até agora A barragem ainda não... Não sangrou Mas se Deus quiser Logo, logo aí vai sangrar É isso? E aqui, ó Só bateu saudades agora Terreno Esse aqui já foi que As máquinas já colocaram Esses aterros aqui Tá? Mas aqui Tem um terrenão aí Quando eu era moleque Meu pai tinha uns prantios aí De cenoura Beterraba, né? Então Só dá saudade Só bate saudade É isso? E tô aqui fazendo Caminhadazinha Já peguei lá de cima Porque no sítio Fazendo caminhadinho Hora dessa Não tem aparelho, né? É bom demais Então Espé de cana por aqui E tá tudo verdinho aqui Graças a Deus Tudo verdinho Então, gente Se você é novo Tá? E apareceu por acaso Esse vídeo aí No seu YouTube É porque o meu canal Tá com bom conteúdo E o YouTube Já tá jogando Pra fora, né? Graças a Deus Ó que coisa linda Aqui é de se ver Casinha no interior Não tem aparelho A casinha no interior É bom demais, rapaz Eu amo isso aqui, ó Uma visão dessa Eu amo Eu amo, amo, amo demais, tá? Então Não tem aparelho, cara É muito bonito Muito bonito mesmo Tá num cantinho assim Chega a gente Respira aquele ar Aquele ar diferente Sabe? Aquele ar puro Aquele ar bem gostoso Tem um radinho lá tocando Não sei se dá pra escutar Um radinho tocando É bom demais, rapaz Muito bom aí, ó Vê só Que coisa linda, cara Sítiozinho assim Não tem aparelho É muito gostoso, cara É muito gostoso Não tem aparelho, não Fazendo a caminhadazinha E de repente Se dá com a Eu me dou com a vista dessa aqui Não tem aparelho E olha aqui o que tem aqui, ó Do lado aqui, ó Olha aí o que tem do lado aqui, ó Muito bonito, cara Muito bonito mesmo Aqui, quando a barragem sangra Tá bom? Quando a barragem sangra lá Desce um Aquele mundão de água aqui Muito bonito, cara Muito bonito Aí chega aqui Aí faz aquela Essa poção aqui E já Calha pra lá Onde eu mostrei, tá? Porque aqui Essa água que tá aqui agora Ela é de chuva, tá? Não foi ela que sangrou Não foi a barragem que sangrou Que ela sangrou Já tá com uns 12 anos aí ou mais Se eu não me engano, né? Se eu não me engano Então, essa barragem aqui Foi da chuva Mas só que quando sangra Fica aquela coisa linda aqui Beleza? E aqui tá o sítiozinho aí, ó Sítiozinho? Não, sítiozão Eu amo Casinha simples Do interior É muito bom, cara É muito bom Não tem aparelho É muito bom, rapaz Aí sim O que colocaram aqui Em cima da cisterna aqui, ó Uma gança Uma estatuazinha do gança É muito bom Muito bom mesmo, cara Ó, já andei isso tudo aí já Beleza? Então, gente É isso aí Tá bom? Quero mandar um abraço aí Pra outros pessoas aí também Que gostam de assistir meus vídeos Quero mandar um abraço pra Dediva Né? O meu amigo Walter Procópio Arielso Tá bom? Tem muita gente aí Davizinho Davi Davi de Amanda, né? É Que mora aí com meu irmão Tá bom? Eu sou o que gosta de assistir meus vídeos Então quero mandar um abracinho aí pra ele Beleza? E ali tá o Tá lá, ó Eu vou subir ali ainda, tá? Eu vou mostrar pra vocês Eu subindo lá ainda E aqui, ó A cana A cana é muita aqui, viu? Então pensa numa caminhada boa, rapaz Não tem aparelho Olha que lindo beija-flor Eita, cadê? Aqui, ó Que lindo beija-flor Fiz se dá pra ver Ah, saiu Dois beija-flor aqui Muito lindo, cara Muito lindo mesmo, beleza? Então vou dar um Uns andadinhos por ali Aí, ó Passei por aqui Já Olha que sítio lindo aí também, ó O que eu tava mostrando Tem a casinha simples lá embaixo Então Já subi isso aqui, ó Uns pezinhos de cocaí lindo Né? Com um terreno bem limpinho Olha os cocos lá Como tá lindo Olha a barragem aí, ó Eu vou chegar ali Eu ainda vou chegar ali Pra mostrar pra vocês, tá bom? Então pensa numa caminhada boa É uma dessa aqui, viu? Aqui tem uns terrenos aqui Que tão fazendo uma chácara por aqui Tem uma carreta ali Vou mostrar a carreta pra vocês Que tá pegando água Tá bom? E aí tá a barragem aí, ó Olha aí, gente, ó Aqui com uma sangra É muito lindo Aqui, ó Por onde ela sangra é por aqui, ó Por onde ela sangra Ela é por aqui, ó Tem um pessoal lá na frente Que tem uma Hilux em cima E tem um pessoal embaixo Pescando Então tô aqui fazendo a caminhadazinha A finalzinha de dia Aqui agora é umas 5 horas da tarde Por aí E tô por aqui, ó Tem uma carreta ali Vou chegar nessa carreta Então é bom demais, cara Tem a parede É muito bom Aí, ó Carreta zona aí Pegando água Pra levar pra o pessoal É isso aí Tô continuando aqui Aí o que eu achei A bichona aqui Pegando água aí Pra levar lá pro Pra cidade, né Que tá uma falta de água Olha o tamanho aí Da bicha aí O motorista tá aqui Mas eu vou chegar aqui Pra mostrar pra vocês Beleza? Então Continua aí E aí, Nenã Conseguiu pegar algum? Desculpa, tá bom? Ele disse que descolou ainda Descolou ainda Ah, aí Esse aqui é o rapaz Fazendo um videozinho aqui Pra o canal no YouTube Vai estar gravando aqui no interior Beleza? Eu mostrei ali Sua carreta Então esse aí É o chofer da bichona ali, né? É A carreta Essa pra onde é pra tudo? Pra o Ovo novo É muito bonita Olha só Uma carretona bonita lá Eu tô mostrando aqui Pra vocês aqui, ó E a barragem aqui Quando sangra Ela sangra por aqui, ó Só que tá um pouco seca aqui Mas quando ela sangra Desce aquele mudão de água lá Então o pessoal lá curtindo Daqui a pouco eu vou pra lá Tomar banho também Aí, ó Barrajona aí, ó Se eu virar a câmera aqui Pra mostrar pra vocês Um negócio aqui, viu? Pera aí Olha aí, ó Aqui, isso aqui, gente Foi que caiu Isso aqui tem uma Tem uma ponte aqui Bem grande aqui Ela ia pra lá, ó Ela ia pra lá Era uma ponte bem grande Só que ela caiu Ela tá aí embaixo Dessa barra da água, tá? Ela tá Embaixo da água Tá lá no fundo, tá? Isso aqui era uma ponte Ela é bem bonita aqui, rapaz Pensa que é uma ponte bonita Aí, ó Aqui ela caiu seco Eu acho que é com muito tempo Olha aqui onde ela Onde ela era presa aqui, ó Olha lá O ferrugem lá, tá vendo? Eu me lembro aqui Isso aqui faz tempo Tá com um bocado de tempo Que caiu Então ela Caiu e ficou aqui desse jeito Aí aqui tá a barragem Muito bonita mesmo Pensa numa caminhada Vamos fazer uma caminhadazinha Até aqui na barragem Que eu tô aqui mostrando pra vocês Tá bom? Então é isso aí Uma canoa ali E vou aqui continuar ouvindo pra vocês Vou continuar aqui Vou embora E a carretona aí Já tô descendo já Aí a água já tá pegando aí Com força já, ó Olha aí, ó A água já tá enchendo aí Com força Aí umas galinhas aí, ó Tem umas galinhazinhas aqui, ó Então vamos embora Descer Oi E é? É bom, né? Galinhazinha é bom Então vou lá, valeu Vamos descendo aqui Quando chegar ali Eu vou lá pra aqueles carros lá Chegar lá eu mostro a vocês, beleza? É isso aí Tô descendo aqui Não tem aparelho Afinalzinho de dia Sozinho Chega tá bem friozinho Tem um rapaz aqui Com Com a calça de burro Ops Bora Bom? Tudo bom Aí, ó Rapaz ali na calça de burro Vou passar por aquela pontinha agora Pra mostrar Só pra mostrar Minha caminhadazinha aqui Não tem aparelho, rapaz É bom demais, meu amigo Então, gente Se você ainda É novo aqui no meu canal Se inscreve E ativa o sininho das notificações aí, beleza? Me dá essa força aí Ajuda meu canal a crescer Meu canal é novo Vai Nem dois meses direito Que eu Que eu comecei Tá? Vai, gente É muito bonito aqui Quando tá sangrando, viu? Quando tá sangrando É muito bonito aqui, ó Água passa aqui embaixo É muito lindo Pois é, lá A carreta lá onde eu tava E agora Eu vou subir essa escada aqui Pra eu finalizar meu vídeo ali E fazer a minha caminhada Beleza? Então, eu tô Continuando aqui pra vocês Então, o que eu falei lá, gente Do pessoal lá Que às vezes gosta de criticar Porque tem alguma coisinha e tal Então, se você não gosta do meu vídeo Se desescreva, cara Beleza? Se desescreva Não precisa, não Deixa eu virar a câmera aqui Pra eu falar pra vocês Se tiver alguma pessoa Que não Porque tem alguma coisinha Errada Mas não gostou do meu vídeo Se você é inscrito Se desescreva Tá bom? E se você não é inscrito Então, porque você vai É... Lá no meu canal Se tiver mais vídeos Né? Pra que você assista Então, não assista Beleza? Só que eu quero, meu Que Deus te abençoe Te dê tudo de bom Não quero que ele dê nada de você Beleza? Não quero que ele dê tudo de bom pra você Tá bom? Então, aqui, ó Visão linda Que linda a visão Olha aí, ó Tá vendo? Isso sim É que é uma verdadeira Um verdadeiro sentimento gostoso, viu? Tá num canto desse Não tem aparelho, gente Aqui, subi na escada aqui, ó Aí Só pra mostrar Um pouquinho aqui Minha caminhadazinha Beleza? Tô aqui na barragem aqui, ó A barragem aí Vou finalizar meu vídeo aqui Beleza? Então é isso aí, gente Se você Ainda não é inscrito No meu canal Se inscreve e ativa o sininho Das notificações, beleza? Me ajuda aí Só pra estar nesse topo vermelho Aqui embaixo E ativa o sininho, beleza? Valeu!